Fabrício 5080, o Paraibano estourado 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 Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Essa é a minha neta, viu? Olha o garoto, olha o garoto, olha o garoto, olha o garoto Eu tô fritinha, fui fritinha pra fazer o balão E lá na barata não tem o esquema da calma Como eu sou confuso é bem, nem eu amar se eu sou Fabricios 5080, o Paraibano estourado Eu tô fritinha na batalha, já era o barato O lugar da madrugada 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 O lugar da madrugada